Música Meu nome é Júlio. Eu queria relatar aqui. Aconteceu há muitos anos atrás. Comigo, minha esposa e meu filho. Era uma noite escura quando estávamos voltando para nossa fazenda, depois de uma festa na cidade. À medida que nos aproximávamos da porteira da fazenda, percebemos que algo estava errado. Um brilho alaranjado estava pairando perto da casa. E um cheiro de fumaça encheu nossas narinas. Meu coração disparou quando percebemos que nosso outro carro, que havia ficado na fazenda e que estava fora da garagem, um pouco à frente da casa, estava envolto em chamas. Eu parei o carro com um solavanco e todos nós saltamos rapidamente. O pânico crescia em nossos corações e corremos em direção ao carro em chamas. Nossos olhos se arregalaram com horror, quando vimos a causa do incêndio. Um animal estava lá. Mas não era um animal comum. Sua forma era monstruosa. Seus olhos brilhavam com a intensidade do fogo. E aquilo estava com uma parte do seu corpo também em chamas. Aquilo era um lobisomem. Ele estava rugindo de dor. Suas garras raspavam o ar enquanto ele se contorcia em agonia. De alguma forma, aquela besta tinha ocasionado aquele incêndio e também se envolveu nele. Ficamos paralisados por um momento, sem acreditar no que estávamos vendo. Um lobisomem em nossa propriedade, causando destruição e caos. Mas não tivemos tempo de processar completamente aquela situação. Pois as chamas continuaram a se espalhar rapidamente, tanto no carro quanto naquela besta. O lobisomem agora, ainda mais em chamas, começou a correr em círculos, uivando de dor e desespero. Ele parecia desorientado, incapaz de encontrar uma rota de fuga, enquanto as chamas devoravam sua pele. Nós ficamos ao longe observando. As chamas se intensificaram ainda mais, envolvendo o lobisomem completamente. Ele soltou um uivo agonizante e sem olhar para trás, ele se lançou na escuridão da floresta, correndo em direção ao desconhecido com um fogo furioso em seu rastro. Ficamos ali, imóveis e chocados, enquanto o fogo consumia o carro e se espalhava para as árvores ao redor. O calor era insuportável e foi então que finalmente decidimos pegar uma mangueira e apagar aquele fogo todo. Não nos atrevemos a ir atrás daquele monstro. Não sabemos se ele morreu ou não. Eu acredito que ele tenha ido procurar uma represa, uma lagoa ou um rio para tentar apagar o fogo e sobreviver. Felizmente, meu carro tinha seguro e o prejuízo não foi tanto. Meu filho hoje já é um rapaz adulto e até hoje quando sentamos para conversar e lembramos daquilo, ainda ficamos tentando entender como aquela besta conseguiu colocar fogo naquele carro. Boa noite. Abel lentil Tenho 27 anos de idade e eu queria relatar que aconteceu comigo e com a minha mãe quando eu era ainda criança, estava apenas com meus 9 anos de idade, naquela época minha mãe já era separada de meu pai quando eu ainda era apenas um bebê e naquele tempo com os meus 9 anos ela morava com o namorado dela e em um certo dia ele foi violento com ela e ela foi obrigada a me levar dali, hoje em dia eu como um adulto consigo perceber que minha mãe era muito fraca naquela época, pois ela dependia de seu namorado, ela não tinha ninguém para ajudá-la e o único lugar que ela lembrou que poderia ir, era uma casa muito velha que estava abandonada, não ficava muito longe dali, porém ficava dentro de uma área rural, dentro de uma mata, a casa estava em péssimas condições, mas era melhor que ficássemos na rua até que minha mãe conseguisse um emprego e conseguisse algo melhor para nós, ficamos lá por cerca de 4 dias, no quarto dia em que estávamos naquele casebre apesar de ser uma situação muito desconfortável nada de estranho parecia acontecer. na noite daquele quarto dia, estávamos dormindo em um dos quartos quando de repente acordamos com um homem do nosso lado olhando para nós, minha mãe e eu acordamos olhando aquilo e no primeiro olhar percebemos que aquele homem tinha um símbolo cravado na testa, aquele homem estava parado e quando percebeu que nós acordamos, levantou o braço e começou a apontar o dedo para nós dois, ele não falava nada, mas era como se ele quisesse dizer que aquela casa era dele e que eram os intrusos, tentamos gritar mas não conseguíamos, estávamos paralisados, embora mesmo que tivéssemos gritado onde aquela casa estava, provavelmente ninguém nos acudiria, de repente minha mãe conseguiu se levantar, me arrastou pelo braço e saímos lá para fora, o homem saiu até a porta e de lá continuou nos olhando, parecia estar dizendo que não era para que voltássemos mais ali, minha mãe ficou tão desesperada que voltou rapidamente para a casa do namorado, eu não sabia se tinha mais medo daquela situação que havíamos acabado de passar ou do namorado da minha mãe, cerca de 3, 4 meses depois o namorado dela tornou a ficar violento, mas desta vez minha mãe estava preparada, havia arrumado emprego e agora podemos ir para uma casa alugada com muito mais conforto, os anos se passaram, minha mãe e eu conseguimos comprar uma casa e hoje vivemos com um pouco mais de conforto e aquela noite eu nunca mais irei esquecer, boa noite A CIDADE NO BRASIL Quatro anos atrás, eu me sentei na varanda da fazenda do meu avô, onde ele se encontrava descansando em uma cadeira, comecei a conversar com ele sobre as histórias daquele lugar e ele me contou um caso que aconteceu com ele em 1970, Ele disse que a estrada que estávamos acostumados a passar naquele tempo não existia, e quando ele tinha que voltar ou sair de casa, ele tinha que passar perto de uma grande floresta que tinha por ali, em uma certa noite, quando ele estava voltando de um bar de um povoado que ele tinha o costume de ir, ele disse que escutou um berrante, vindo bem do meio daquela floresta. Isso devia ser uma sexta-feira, por volta de umas duas horas da manhã, Meu avô ficou super assustado com aquilo, quem poderia estar tocando berrante uma hora daquela, ainda mais dentro de uma mata? Isso o assustou tanto, que ele começou a correr em direção à fazenda. Quando ele chegou na porteira, novamente ele olhou para trás, para ver se alguma coisa o estava perseguindo, e mesmo vendo de longe, mesmo estando escuro, meu avô disse que pôde ver um boiadeiro saindo da mata, junto com mais quatro bois, mas isso não era o impressionante. O impressionante, era que tanto o boiadeiro quanto aqueles bois, pareciam estar mortos. Ambos eram construídos por carne morta. Algumas partes de seus corpos, apareciam os ossos. E as roupas do boiadeiro, estavam todas surradas e rasgadas. A única coisa que parecia estar inteiro, era o seu berrante. Era como se aquelas coisas estivessem andando ali, achando que era dia. Pareciam não fazer ideia, de que já era madrugada. Meu avô, obviamente, não chegou mais perto, passou pela porteira, e logo tratou-se de entrar dentro de casa. Ele disse que pouco tempo depois fez a estrada, a que utilizamos hoje em dia para chegar à fazenda, e que nunca mais chegou perto daquela floresta durante as noites. Boa noite. 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 Olá, me chamo Lúcia. O que vou relatar aqui se passou no ano de 2016. Prefiro não falar o nome da cidade. Minha prima me falou deste canal e eu decidi falar a minha experiência para vocês. A minha família não me deixava sair de casa, devido ter acontecido muitas tragédias na nossa família. E por isso eu tomava decisões sem pensar. Por raiva de todas as garotas que eu conhecia da minha idade, poder sair e eu não. Certo dia, eu conheci um rapaz pela internet. Apesar de eu gostar muito dele, eu logo me desanimei pelo fato de eu não poder sair para vê-lo. Esse rapaz começou a pedir para que eu saísse para poder me encontrar e eu sempre arrumava desculpas. Até que um dia eu revelei o real motivo de eu não poder sair. E ele disse que tudo bem, que iria me encontrar quando eu pudesse. Eu também disse que tudo bem e marcamos um dia. Na verdade, nos vimos de madrugada e eu encontrei aquele rapaz. A rua estava deserta. Tive até medo pelo ambiente estar bastante sombrio. Enquanto passamos um tempo ali conversando, começamos a perceber uma coisa atravessando a rua. Muito rapidamente. Eu comentei com ele, mas ele nem sequer prestou muita atenção. E só sorria e me abraçava. Mas depois de ver aquilo, eu nem sequer piscava mais os olhos. Meu coração já estava acelerado. A partir daí, veio uma coisa bem lentamente pela estrada. Aquilo era enorme. Tinha orelhas pontudas. Seu corpo era magro. E algumas partes faltavam pelos. Ele era cinza. E seus olhos eram amarelo brilhante. Por um momento, eu achei que era o próprio diabo ali na rua. Eu achei que meu coração iria parar naquele instante. E foi quando eu alertei ao rapaz. E ele parecia já ter visto aquilo. Parecia não estar assustado. Eu não entendi nada. Só queria sair dali. E foi quando ele segurou na minha mão bem forte e disse Vamos, corre. E nós dois começamos a correr. Quando eu olhei para trás, aquela coisa estava indo para o canto da rua. Aquilo parecia que raciocinava. Ela queria que a perdêssemos de vista. Pois aquela coisa sumiu na escuridão. Finalmente chegamos em casa. Pulamos o muro de tão desesperados que estávamos. Nós estávamos com tanto medo que, mesmo dentro da minha casa, não conseguimos dormir. Hoje somos casados. E até hoje conversamos sobre aquela madrugada. E desde então, nunca mais nem eu nem ele duvidamos do sobrenatural. Pois sabemos o que vimos naquela noite. Assim como Deus existe, o diabo e seus cães do inferno também estão espalhados pela terra. Boa noite. Olá. Meu nome é Robson. E o que irei relatar aqui, aconteceu há cerca de três anos atrás. E eu nunca mais irei esquecer daquela noite. Em um final de tarde, eu fui na casa de um primo, chamá-lo para irmos dar uma corrida pela floresta que tem perto da nossa casa. É uma floresta que tem várias trilhas. E é comum pessoas caminhar, fazer corridas e até mesmo trilhas de bicicletas pular. Quando estava totalmente escuro, já estávamos muito longe da entrada da floresta. Tínhamos um certo ponto que íamos sempre. E quando chegávamos lá, dávamos uma pequena descansada de uns cinco a dez minutos e depois retornávamos novamente correndo. Enquanto estávamos descansando no meio da floresta, escutamos um som como se fosse uma garra arranhando uma árvore. Rapidamente nos levantamos e decidimos correr, pois fosse o que fosse, provavelmente seria algum animal perigoso. Além de que meu primo disse que havia visto um vulto mais atrás. Depois de mais ou menos uns dez minutos correndo, vimos uma coisa muito alta. Aquilo tinha uma boca enorme, com garras compridas e afiadas. Não tínhamos dúvidas, aquilo era um lobisomem e estava com muita raiva. Sinceramente, tanto eu quanto meu primo, pensamos que morreríamos naquele momento, pois se o lobisomem fosse como contam nas histórias, não conseguiríamos fugir dele, ali em um campo aberto. Mas a única coisa que poderíamos fazer, era correr sem olhar para trás. E assim fizemos. A cada passo que eu dava, eu não queria nem saber se aquilo estava atrás de nós. Eu apenas agradecia a Deus por ainda estar vivo a cada momento. Após algum tempo correndo, finalmente chegamos na entrada da floresta. E para nossa sorte, estava passando um caminhão. Eu, sem hesitar, logo fiz sinal de parada. E pedimos uma carona até a entrada da cidade, que estava a mais ou menos um quilômetro. Subimos na caçamba do caminhão. E à medida que íamos andando, meu primo e eu ficávamos olhando, para ver se aquela criatura iria sair na estrada. Felizmente, ela não saiu. Meu primo e eu nunca mais voltamos naquela floresta. Mas muitas outras pessoas continuam fazendo caminhadas e trilhos por ali. Porém, nunca se ouve um relato na cidade de algum ataque de um lobisomem, a não ser o meu e do meu primo. Boa noite. Dona Joana Dona Joana era uma senhora de 75 anos, que vivia na roça com seu filho, Dirceu. Os dois moravam em uma casa simples e isolada no meio do mato, longe de vizinhos. Mas, normalmente, em um ambiente muito tranquilo e sossegado. Certo dia, Dona Joana convida o seu filho para ir até a casa de um tio dela, que também morava sozinho. Mas, em outra redondeza, em um recanto isolado, também no meio da roça. Porém, fazia mais de sete anos que ela não o visitava. Então, sentiu vontade de ir fazer essa visita. Dirceu a aceitou o convite da mãe. Arriou os cavalos e os dois partiram com destino à casa do tio, que se chamava Moacir. Eram um pouco longe, demoraram algumas horas para chegar. Chegaram lá quase no escurecer. O quintal estava cheio de mato. Foram surpreendidos por um forte redemoinho ao passar por uma parte do quintal. E acharam esquisito, pois nem estava ventando. Não tinha corrente de vento. E a casa parecia bem maltratada pelo tempo. As portas estavam encostadas. Dona Joana chamou pelo tio. Mas não havia ninguém. E como já estava a noitinha, resolveram entrar para passar a noite e esperar por Moacir. Eles estranharam os móveis cheios de cupinhas. E a casa toda bagunçada, sem nenhum sinal de higiene e limpeza. Mas fizeram uma pequena arrumação e esperaram pelo tio. Já eram umas dez horas da noite e Moacir ainda não havia chegado. Então, Dirceu e sua mãe resolveram dormir. Dormiram no mesmo quarto, cada um em uma cama. Quando foi por volta das duas horas da madrugada, Dirceu acordou ouvindo uns barulhos em volta da casa. Era um barulho que parecia ser de uma carroça andando em volta da casa. Ele ficou meio assustado e acordou sua mãe. Dona Joana acordou preocupada ao ouvir a cara de espanto do filho. Então, ela começou a escutar os barulhos vindo lá de fora. Ao abrirem a janela, viram que tinham uma carroça dando voltas ao redor da casa. E ficaram abismados ao ver que a carroça andava sozinha e estava cheia de ossos. De repente, a carroça parou em um ponto do quintal e um redemoinho enorme levantou-se em volta dela. Era justamente aquele redemoinho que havia surpreendido mãe e filho ao chegarem na propriedade do tio. Então, eles ficaram observando aquilo com muito medo. Nesse momento, os ossos da carrocinha começaram a ser sugados pelo redemoinho, que logo perdeu a força e sumiu junto com os ossos. A senhora e o filho ficaram extremamente estarecidos ao ver aquela cena. E com muito medo de sair para fora, decidiram voltar para a cama. Não conseguiram dormir a madrugada toda e só tiveram coragem de sair do quarto ao amanhecer. Dirceu e a mãe saíram para fora quando amanheceu o dia. E foram até a carroça para ver se descobriam alguma coisa daquele fato bizarro que havia acontecido na noite anterior. Eles olharam embaixo da carroça e tinham um pedaço de osso desenterrado. Então, empurraram-no a mais para frente e começaram a cavar. Depois de alguns minutos cavando, tiveram uma surpresa horrorosa. Encontraram os ossos do seu tio Moacir enterrados. E junto com o esqueleto, estava o colar que ele sempre usava. Joana e o filho montaram em seus cavalos e foram embora daquele lugar. Saíram dali em disparados como nunca. E tendo a certeza que seu tio já estava morto há um bom tempo. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Me chamo Ivni. E o que vou relatar aqui... Aconteceu no dia 10 de março de 2019. Eu estava com os meus 12 anos. E por esse detalhe da minha idade, acredito que muitos aqui irão duvidar da veracidade dessa história. Que se passou na época de quaresma. Meus avós moram em uma fazenda. Sempre vamos visitá-los para dormir. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouvia dos meus avós histórias assustadoras sobre o tal do lobisomem. Segundo eles, essa criatura assombrava a casa na época de quaresma. Eu tinha muito medo dessas histórias que eles contavam. Mas mesmo assim eu tentava não acreditar, para poder dormir tranquilamente à noite. Naquela noite... Naquela noite... Por volta de umas dez e meia... Fomos todos dormir. Naquela noite meus pais não haviam ido. Eu estava sozinho com os meus avós na fazenda. Meus avós percebendo que eu estava um pouco assustado. Falaram para mim antes que eu dormisse que eu não precisava ter medo. Pois aquelas histórias eram apenas lendas antigas. Mas mesmo assim eu tremia de medo. Acredito que era por volta de umas meia-noite e quarenta e cinco. Eu ainda não havia dormido. Estava na cama atento a todos os barulhos lá fora. Até que, de repente, o que eu temia aconteceu. Escutei um rosnado na janela do meu quarto. Fiquei com muito medo naquele momento. Mas lembrei que na fazenda havia dois cachorros. E pensei que fossem eles. E tentei dormir. Pois já estava bem tarde. Por volta de uma e quinze. Escutei uns barulhos de corrente sendo arrastada. Parecia que estavam sendo arrastadas por volta da casa. Meus avós tinham um sono muito pesado. E não ouviram nada. Mas eu estava com muito medo. E levantei para dar uma olhada pela janela. Abri a cortina bem devagar. E o que presenciei ali fora. Foi uma espécie de cachorro preto. Peludo. E tinha cerca de dois metros de altura. Nesse momento. Meu corpo arrepiou por inteiro. Pensei em contar para os meus avós. Mas eu não estava conseguindo me mover dali. Eu pensava que se eu fizesse algum barulho. Na tentativa de andar ou correr. Aquela coisa notaria a minha presença. E facilmente entraria na casa. Aquela criatura. Estava com umas correntes nas patas. Eu não conseguia olhar para aquilo. E virei para trás. Até que após alguns instantes. Quando eu tentei olhar novamente. Aquela coisa havia desaparecido das minhas vistas. E aquele barulho de correntes se arrastando. Também cessaram. Eu estava aliviado. Mas ainda estava com muito medo. Aquela coisa ainda poderia estar por ali. Após alguns instantes. Todo ali em silêncio. E pelo fato de já estar muito tarde. E eu com muito sono. Finalmente consegui dormir. E por volta das quatro e meia da manhã. Eu acordo novamente. Com um barulho muito forte. Nas paredes do meu quarto. Deu para ver através da sombra da cortina. Um par de orelhas gigantes. Naquele momento. Eu não queria nem saber. E fui correndo para o quarto dos meus avós. Para tentar acordá-los. Pelo fato deles terem um sono muito pesado. Passei algum tempo ali na tentativa. Até que consegui. E eles finalmente acordaram. Depois de muito tempo ali. Sussurrando para eles o que eu havia acabado de passar. Eles não acreditaram. Mas pelo fato de eu estar muito assustado. Resolveram ir verificar. Se havia alguma coisa lá fora. E quando meu avô espiou pela janela. Ele também viu aquela coisa. Realmente aquele monstro estava lá. Andando sobre duas patas. E rosnava muito alto. Mas por sorte. A criatura ainda não havia percebido a nossa presença. Dentro da casa. E após algum tempo. Finalmente acabou indo embora. De manhã. Acordamos e discutimos sobre aquilo. Depois de um tempo. Eu fui dar ração para os cachorros. Mas não achei eles em lugar nenhum. E até hoje. Os cachorros não apareceram na fazenda dos meus avós. Não pode haver outra explicação. A não ser que aquela coisa tenha devorado. Aqueles pobres animais. E estava com a corrente deles arrastando. Nunca mais nos esquecemos daquela noite. Sempre ficará na minha memória. E sempre fico com medo. Toda vez que vou dormir na fazenda dos meus avós. Além de contar essa história aqui no canal. Eu nunca contei para nenhum conhecido meu. Pois tenho certeza que irão rir da minha cara. Mas só eu sei o que eu passei naquela noite. E tenho certeza que a memória daquela criatura. Irá me perturbar. Até o resto da minha vida. Boa noite. Natalino e seu pai Anastácio moravam em um sítio longe da cidade. E gostavam de pescar. Depois do trabalho duro na roça. Principalmente nos finais de semana. Eles já tinham pescado. Em quase todos os rios. Represas, córregos e lagos da região. Menos em um rio que tinha fama de ser assombrado. O rio era isolado das comunidades fazendeiras. E sítios da região. Ficava em uma pequena fazenda abandonada. E o antigo dono, seu vigário, morreu afogado nesse lago. E o seu corpo sumiu misteriosamente. E nunca foi encontrado. Ele tinha dois filhos que dividiram a herança. E foram morar na cidade grande. Deixando o pequeno pedaço de chão esquecido e deserto. Muitos pescadores que iam bater o anzol naquele rio. Afirmavam ter presenciado fenômenos sobrenaturais. E diziam que era o fantasma do ex-proprietário da fazenda. Diziam que o seu vigário assombrava aquele lugar. Por esse motivo, mais ninguém se arriscava a ir até lá. Ouvindo essas histórias dos outros pescadores. Natalino e seu pai tinham receio de ir pescar naquele rio. Mas certa tarde, após terem terminado o trabalho na roça. Pai e filho decidem ir pescar naquela fazenda abandonada. Mesmo estando com medo. Pois nos outros lugares que eles tinham costume. Os peixes estavam ficando escassos. Devido ao grande número de pescadores. Então eles cogitaram. Que no lago que ficava dentro da fazenda. Que era abastecido pelo rio. Havia muitos peixes. Pois ninguém pescava mais lá. E queriam tirar a limpo. Os boatos daquele povo. Eles arrumaram os apetrechos de pesca. Chamaram os cachorros. E a noitinha partiram em caminhada a pé. Andaram muito. Atravessaram matas fechadas. Trilhas difíceis e etc. E depois de duas horas de caminhada. Chegaram na fazenda. Ao chegarem. Já notaram que o lugar era macabro. O casarão estava abandonado. E transmitia vários ruídos. Teias de aranhas nas portas e janelas. E o quintal estava um matagal que só. O casarão. O casarão era mais destemido que seu pai. E logo clareou com um farolete dentro da casa. Por um buraco na janela. Ele conseguiu ver os móveis ainda dentro da casa. Mas corroídos pelo tempo. Enquanto ele olhava pela fresta. Um quadro caiu no chão. Natalino olhou bem. E viu que era uma foto do falecido dono da casa. Ele sentiu um arrepio. E para esconder o medo. Disse a seu pai. Vamos logo para o lago. Pois já está ficando tarde. Anastácio concordou. E seguiram caminhada até o lago. Chegando lá. Estranharam ao encontrar o lago muito bem cuidado. E tudo limpo em volta. Sendo que ninguém frequentava o lugar. Há bastante tempo. Mas ignoraram aquilo e prepararam as iscas. E deram início a pesca. No início estava tudo normal. Anastácio e seu filho. Estavam pegando bastante peixes. Até mais do que em todas as outras pescarias. Que eles já tiveram. Já tinham até esquecido. Dos boatos de que o rio era mal assombrado. Em uma certa hora. Eles já tinham pescado mais de 100 peixes. Nisso. Anastácio sentiu que. Algo tinha atingido a sua vara. E alertou ao filho. Mas Natalino respondeu. Que devia ser algum passarinho. Continuaram pescando. E novamente a vara de Anastácio. Foi atingida por alguma coisa. Ele ficou com medo. E disse ao filho que queria ir embora. Pois já tinham pego bastante peixes. Mas o filho recusou dizendo. Pai. Nunca pegamos tanto peixes assim. Vamos ficar um pouco mais. Pois podemos pescar para nossa despesa. E também para vender na cidade. Vamos fazer um bom dinheiro. O pai pensou. E concordou em ficar mais algum tempo. Meia hora depois. Foi a vara de Natalino. Que veio a ser atingida por alguma coisa. E chegou até a quebrar. Ele ficou com medo dessa vez. Clareou com um farolete. Olhou em volta. Olhou para cima. E não viu nenhum passarinho. E nenhuma outra coisa. Então achou melhor ir embora. E seu pai também. Anastácio recolheu sua vara. E Natalino. Deixou a sua dentro do lago. Já que estava quebrada. E quando olharam para trás. Não viram mais suas sacolas de peixes. Procuraram ao redor. E não encontraram. Ficaram confusos. E também irritados. Instantes depois. Um peixe caiu na cabeça de Natalino. Ele e seu pai. Olharam para cima. E suas sacolas de peixes. Estavam penduradas nos galhos de uma árvore. Anastácio apanhou o peixe que caiu. E viu que estava com uma frase escrita. Aparentemente. A frase foi escrita com uma faca. E dizia. Socorro. De repente. Começaram a cair todos os peixes. Com várias frases do tipo. Estou afogando. Me salvem. Socorro. Pai e filho. Ficaram muito assustados. E nesse instante. Uma voz começou a gritar no meio do rio. As mesmas palavras. Que estavam escritas nos peixes mortos. Natalino e seu pai. Olharam. E só conseguiram ver a água se mexendo. Como se alguém realmente estivesse afogando. Não dava para ver a pessoa. Só se ouvia a voz pedindo ajuda. Até que de repente. Viram um corpo emergir na água. Ficaram apavorados. E tentaram escapar dali. Mas na fuga. Anastácio escorregou e caiu dentro da água. O corpo afundou. E a voz que pedia socorro. Se transformou em uma risada diabólica. Que foi se aproximando de Anastácio. Como um redemoinho de água. E puxou ele para o fundo do lago. Seu filho tentou ajudar. Mas foi tudo muito rápido. Não deu tempo. Então. Natalino deixou tudo para trás. E correu o máximo que pôde. Enquanto rezava. Conseguiu escapar com vida. Chegou exausto em casa. E transtornado com o que acabara de acontecer. De repente sentiu algo diferente em seu bolso. Quando olhou. Viu que era um peixe. E nele estava escrito. O nome de vigário. E a data em que ele morreu. E embaixo. Estava escrito. O nome de Anastácio. E a data daquela noite. Boa noite. Hoje minha avó. já é falecida tem mais ou menos um ano. Faleceu em maio de 2019, com os seus 89 anos. E o que vou relatar aqui, aconteceu no ano de 1947. E naquela época, ela estava com os seus 16 anos. O nome dela era Glicéria, e a minha avó é de parte da minha mãe. Ela morava com seu pai e sua mãe na roça de Águia Branca, em uma cidade do interior do Espírito Santo. Era uma família muito humilde, seu pai de descendência portuguesa e sua mãe de italianos. Certo dia, os pais da minha avó descobriram que uma mulher que era conhecida deles foi assassinada a tiros com o seu bebê, ali pelas redondezas. A mulher estava com o seu bebê, não se sabe o motivo, mas ela e o bebê morreram no assassinato. Todos chocados com a notícia, queriam saber o dia do enterro dos dois. O enterro foi marcado para um dia depois do ocorrido. Chegando o dia do enterro, minha avó, suas irmãs e seus pais, foram para ver a missa, que ocorreu em uma igreja, que se localizava por ali mesmo, na zona rural. Depois da missa, os caixões da mulher e do bebê, foram levados pela estrada, até chegar no cemitério, por alguns homens e o povo da missa, que foram acompanhando, indo atrás para ver os caixões, serem enterrados. Minha avó diz que, quando chegou a hora, dos caixões serem enterrados, apareceu uma coisa branca, mas parecendo com um fantasma. Esse fantasma, era tão amedrontador, que assustava até os bois e os cavalos, que estavam em pastos, do lado do cemitério. Era o fantasma da mulher, querendo pegar o seu bebê do caixão, e aparentemente, levar para algum lugar sagrado. O padre, parecendo achar aquela coisa, uma coisa normal, conversou com o fantasma, e disse que o seu bebê, já estava descansando em um lugar melhor. O fantasma, depois disso, foi embora, sem fazer nada com ninguém. Mas todos ficaram com medo, daquela situação. E todos viram o fantasma, desaparecendo ao longe. Antes de falecer, minha avó, sempre que tinha oportunidade, contava essa história para nós. Boa noite. Olá, me chamo William. Já contei outros relatos aqui no seu canal E acompanho ele há bastante tempo E quero contar mais um ocorrido Que infelizmente aconteceu comigo E claro que ninguém é obrigado a acreditar Já que eu no lugar de vocês Também suspeitaria Mas infelizmente Tenho que contar o que aconteceu Eu moro no interior do Pernambuco E o ocorrido aconteceu na minha casa Certo dia Eu tinha acabado de chegar Eu estava sozinho E tinha tomado algumas cervejas Ao chegar em casa Eu liguei o som e fui tomar um banho Quando eu estava no banho O aparelho de som desliga sozinho Quando o som desligou Eu fiquei todo arrepiado Pois eu sabia Que não tinha mais ninguém ali Até porque eu moro sozinho Eu rapidamente abri a porta do banheiro E dei uma rápida olhada na casa Para ver se tinha alguém por ali Que pudesse ter desligado aquele aparelho de som Mas não havia ninguém Mas não havia ninguém Novamente eu liguei o aparelho de som E voltei para o chuveiro Para terminar o meu banho Até então Eu estava tranquilo Achei que o aparelho de som Não pudesse estar com algum problema E tivesse desligado sozinho Já que eu o tenho faz bastante tempo E é normal esses aparelhos eletrônicos darem problema Até que de repente O aparelho desliga novamente sozinho O medo começou a tomar conta de mim Pensei que talvez eu não tivesse olhado direito E realmente tivesse alguém dentro de casa Que estava fazendo aquilo Rapidamente eu saí do chuveiro E coloquei a minha roupa Verifiquei toda a casa E realmente não havia ninguém Mas o mais estranho É que aquele som Nunca mais desligou sozinho novamente E parece que alguma coisa estava desligando Para me assustar enquanto eu tomava banho Mas se realmente for isso O que quer que seja Até o momento Ainda é um mistério Boa noite